Bom, pessoal, estamos chegando aí mais um fim de ano. Quero aqui desejar um Feliz Natal a todos, um excelente 2024, que Papai do Céu abençoe a todos nós no estado do Rio de Janeiro. Um ano bem, bastante trabalhoso aqui dentro da Assembleia Legislativa, onde tivemos a oportunidade de aprovar mais de sete leis. Então, fica aqui também uma prestação de contas do deputado Anderson Moraes. Valeu! Feliz Natal